Tem pista, o Felipe Honório, tá aí não? Felipe e Ávila Honório montando o McVay da época do Duto Paddock e Pai Henrique de Almeida Basana e a Vibrasas de Copas Resultado 70 e 90, parcial, inclusive com salto afixado, senhores Música Atenção, os GTAs de regresso já estão prontos à disposição dos senhores na secretaria GTAs de regresso prontos à disposição dos senhores na secretaria Alô, Adriana, beijo no seu coração, obrigado, viu? É, não esqueça não Música O que você faz é carinhoso Por isso eu quero em suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem checando Trazendo o seu corpo só pra mim Música 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 Hoje eu quero te ver pra me entregar Hoje eu quero de novo beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Hoje eu quero suas mãos em mim 29 e 30, zero pontos por falta Em pista, Henrique Delmeida Bazano Número 19, montando as vibranças de corpos do Instituto Rico Viver Tavoque, Beatriz, Serra, Casimiro e Prito da Figueira Prepara também no ano